Música Ora boas pessoal Mais um videozinho Eu tenho que aderir Vamos fazer aqui um TDM Perfeito Vamos lá pessoal Do 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 Sabe como é que é Então Tenho que ver se eu compro aqui Tá certo? Ok este é o máximo Tenho que ver se eu compro Depois vou perguntar pessoal Parece um bocado frustrante por causa de ter uma arma Também ficamos tipo Parece gente não designa então a ver É um bocado esquecido Agora pronto 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 Vamos lá Ai 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 Vou ter desconectado sim Vamos lá Vou começar a tirar aqui um bocado do fone Vamos só E ter a noção do que é que estou a falar com vocês E é muito tempo Ah era que não estava a cair É bem pessoal 1 Já aqui 1 Próximo 2 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 Oi? E se quiseres ir para aqui, deixa eu ficar aqui, é só isso por lá, tem que ter cuidado aqui com este porto que não seja nenhum. Oi, pessoal, peço desculpa de falar mal, não está aqui, já recebi mensagens. Desculpe, confém, ai Jesus. Deve tirar aqui. Eu estou aqui, eu vou levar choque, não sei do momento. É só levar choque? Oi, agora está me lançando. Obrigado.. Você mesmo que eu vou colocar aqui. Precioso Eu não vi Eu não vi Fanta mal Eu sabia que ele estava fazendo números Eu não sabia se Começamos bem Começamos muito bem Vou de glass Precio de glass Precio que tinha sorte Outra vez eu não correi assim tão mal de glass Precio Mas já está pronto Já está pronto Isto aqui está carregando Carregando Vericiando Carregando Sabe de levar carregando Também Isto Vamos tentar fazer aqui um grande Um grande de rato de Alice Nossa Eu também sei que fiz Ai meu Deus Isso aqui Onde é 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 E aí 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 Não vai dar Boa! Boa! Boa, que tem que ir? Não, não se esqueça. Não se esqueça. A gente vai ter que ir. E não, eu acredito que eu não vi. e é isso esta ae é isso ah eu tem um foco a concentração tem um foco a concentração eu vou concentrar não está não está não está hora de abrir uma nova entrada E aí O que é que vem? Esse é o outro dos moradores Nesta é a gente Que coisa deve estar na copada É um agente das forças aliadas Se o Fé estiver ai.. ai não 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 É que não estou a sentir que parvelha Aliados neutralizados A sério? Aliado? Ah pois o Fé estava ali se tivesse possível Ah é mesmo? O outro saiu Tenho que um bocadinho só para viajar Isto a gente conversando agora de Itália e tal coisa não sei o que não é Ai agora somos três fãs Ai vamos lá doze Vamos lá o mapa doze Dois para o outro é cinco Ok Hora de reforçar a proteção Permanecer na área de operação Quem? Que motorista.. Que motorista.. Que motorista.. Que motorista.. É que é melhor você que alguma coisa pode dizer que na mensagem 10 segundos restantes 5 e contando Os inimigos estão vendo o refém 10 segundos restantes A reencação vemos na fé Batem o refém Batem o refém Vitéria sozinho Vem vencer Não é complicado. Não é complicado. Não é complicado. Se não me parece que vou morrer, pô, é só um susto. Ah, agora é o micro. Desculpe, não deve dar uma lâmina, pessoal. Isto está a caramba. Mas pronto. Ao mesmo que o time até eu fim, pessoal. Tive esperança. Mas bom, espero que tenham gostado desta grande derrota. Não se esqueçam de like, comentar e deixar os favoritos. E compartilhem-se com os meus amigos, pessoal. É tudo e fui!